Música Meu nome é Alexander Landau, sou um fotógrafo de alimentos e a gente pretende abordar esse tema no seu mais amplo espectro. Fazendo fotos, desenhando luzes, pensando na questão da produção, do estilismo para a comida, a propriedade dos alimentos em termos de fotogenia, convidando chefes de cozinha, profissionais do ramo, mostrar um pouco do dia a dia do estúdio. Vamos fazer muitas fotos. Hoje eu trouxe um Aipo e essa minha escolha foi em virtude do relevo, que é muito interessante. E essa folhagem aqui, ela me dá possibilidade de eu jogar, de repente, um contra-luz. Quando eu não tenho nenhum tipo de amarra, layout ou coisa e tal, eu gosto de usar um sistema de luz onde eu misturo flash e luz contínua. Vou usar alguns pontos de luz para me dar uns assentos de iluminação. E para dar um ar mais campestre, eu trouxe uma terrinha aqui. Eu acho que pode ficar bacana. Vou dar uma burrifada, como se fosse o orvalho da manhã. Nós diminuímos a luz ambiente do estúdio para eu poder enxergar melhor o meu processo de construção da luz. Já posicionamos a luz principal, que é um flash. E antes de mexer com as luzes de cinema, eu vou colocar um rebatedor branco para dar um leve enchimento. Vou dar um clique, que agora vai estar mostrando a ação dessa minha luz principal. Lembrando que eu coloquei dois anteparos para diminuir um pouco a luminosidade na folhagem aqui. E agora entrei com essa luz para diminuir um pouco a sombra desse lado. Eu vou ligar essa luz aqui. Se a gente notar, entra pela folhagem e vai um pouquinho lá na terrinha e no aipo. A gente já visualizou a luz principal, que é um flash. Eu entrei com essa luz aqui, por esse ângulo. Olha, vocês vão ver. Eu filtrei. Isso é um filtro de cor, de cor, de gelatina. Azul. De transformação. De 3.200 Kelvin. Caminhando para 5.000. Isso aqui é o jeitinho do fotógrafo brasileiro. É uma garrafa de suco de uva. E ela funciona meio como um difusor. Eu acho que eu vou entrar com dois rebatedores brancos, só para dar um bafinho. Vamos clicar e a nossa foto está pronta. Bom, então a gente finalizou a nossa imagem. Esse lado aqui foi aquele lado que a gente colocou uma cabeça de luz com aquele telescópio. E aí ele entra dando esse highlight aqui, que me agrada bastante. Invade um pouquinho essa área de madeira e terra. Me agrada também essa diferença de luminosidade. Eu tenho um marrom mais fechado e um marrom mais lavado. Deixei uma profundidade de campo menor, porque eu acho que não ia ter muito sentido em ter um foco profundo nas folhas lá atrás. E isso me deu uma profundidade também de leitura da imagem. Enfim, fiquei satisfeito. Com certeza vai entrar no portfólio. E aí E aí E aí E aí Obrigado.